Fala pessoal, bom dia, bom dia, ainda tô em casa, ainda tô aproveitando minha foto, ó o barulho, cortando grama ali atrás, e acho que voltamos sexta-feira aí, umas mudanças lá na empresa, mas vamos ver o que tem de bom lá. Hoje é quinta, né, quinta-feira, são oito e vinte, eu acho que eu dormi até mais tarde hoje, hein, ah, mas acordou bem, acordei bem pra caramba, tá tranquilo, deixa eu pegar meu álcool aqui, dar um oi pra vocês, deixa eu falar com vocês, olha e tomar meu remédio, eu sou doente, chegou, chegou antes, ó, acabou, acabou antes chegou, ah, isso aqui, gente, isso aqui é uma coisa que eu tomo faz tempo, isso aqui é um polivitamínico, é um dos um que tem ômega 3, eu faz tempo que eu tomo isso aqui, gente, e andava cansado, andava, andava, fadigado, e eu comecei a comprar esse polivitamínico aqui, né, e melhorou bastante, veio minha imunidade, num gripo mais, faz tempo, ele é muito, muito, muito completo, eu acho que é um dos melhores que tem aí, eu andei comprando uns aí, mas era meio plágio, eu não tava dando, era placebo, eu acho que era farinha que tinha dentro, que eu não sentia efeito nenhum, e esse aqui, esse aqui é original, viu, esse aqui é top das galáxias, ele tem ômega 3, mas você não acha aí nas farmácias, tem que comprar no site oficial deles, né, que é o polivitamínico completo, ah, isso aí melhora a pele, melhora aquele cansado, pra gente que vive na estrada e come tudo que é porcaria aí, não se alimenta direito, eu recomendo isso aqui, porque pra mim fez um grande efeito, e é o legítimo, ele só tem no site, e tem uma série de benefícios, né, deixa eu pegar o óculos aqui, né, ele tem aqui o óleo de peixe, tem um, tem cálcio, tem, cara, gordura vegetal, tem vitamina P, manganês, sulfato, ele é muito bom, ele dá uma disposição melhor pra gente que vive, né, tem esse sedentarismo aí, se alimenta muito mal na estrada, eu recomendo pra vocês, eu tenho feito uso aí já faz um bom tempo, né, levei com as cápsulas aqui, só que cuidado, porque eu tinha uns outros que eu tava tomando aí, que não sentia nada, só tava gastando dinheiro, e não tinha feito nenhum, ó, as cápsulas lá, ó, ele é original, viu, tem ômega 3, tudo, e depois que eu comecei a tomar isso aqui, eu senti uma diferença muito grande no organismo, na disposição, é, até, pra dirigir tudo, né, você, antes, ficava pesado, cansado, ficava horas e horas ali, sentado, descentava aquela canseira, talvez você ficar tomando essas porcaria de energético, isso, aquilo, que é tudo no estressado, compre uma coisa que preste, gente, e aproveita, que eu peguei, eu peguei e veio agora, tem uma promoção aí, se dá pra você fazer até em 10 vezes, aí, parece que é cento e poucos aí, vem de grátis aí, pra você que tá começando aí, é, entrega pra tudo que é Brasil, eu vou deixar, quem tiver interessado, vou deixar o link, é, e a descrição, porque tem um monte de coisa interessante ali, que é bom você saber, eu vou deixar o link na descrição, né, o site oficial, onde você compra esse, o polivitamina do Jair, eu compro, porque é bom, viu, se fosse porcaria, eu não comprava não, ele tem uma série de coisa ali, vou deixar o link, o site aproveita, que tem uma promoção muito bacana agora aí, ó, eu aproveitei a promoção, comprei, veio, essa semana chegou aí, vem rapidinho pelo Sedex, pelo correio aí, você vai ter um, você vai notar a diferença, eu recomendo que você tome pelo menos, pra você sentir alguma coisa, durante menos uns 4 meses, pra que você possa sentir esse efeito, porque senão é um negócio mágico, né, que você vai tomar ali, amanhã você já tá, tá vando aí, ah, Superman, tá gritando aí, igual quando aquela vez que eu fui o Vale, é, Shazam, isso aí é um processo, né, Lento, o organismo precisa de vitaminas que a gente não produz, que o corpo não produz, aumenta a imunidade, a disposição, a gente que tem uma alimentação ruim na estrada, essas coisas aí, é, pra mim ter melhorado bem, mas gente, não é uma coisa que eu falo por falar, mas é, é um laboratório que reúne tudo ali, o que eles têm de melhor, pra fazer, fazer esse complexo aí, e eles já evitam vender isso, assim, a, em farmácia, essas coisas, por causa do plágio, né, ou seja, a cópia, imitar, aí o cara vai lá, pega um potezinho, copia, faz o negócio lá, e não te dá uma assistência, você não te dá uma configurança, uma, uma confiança, qualquer coisa, dá uma ligada, dá uma entrada no site lá, você vai tirar dúvida, e eu digo pra você, em vez de você ficar tomando esses, é, energéticos, Red Bull, Bull, Lulu, e quiser, e quer voar, compra esse polivitamínico aqui, cara, que é o mais completo que tem, é um dos únicos que tem o ômega 3, o óleo de peixe original, você coloca no congelador lá, ele não congela, viu, ele tem o óleo de peixe original, eu vou tomar ele, porque isso aqui tem feito muito bem pra mim, é uma coisa que eu, que eu utilizo aí muito, andava muito afadigado, agora eu fiquei forte, não, não é instantâneo não, tem que tomar menos 4 meses aí, que fica bom, pois é pessoal, tô, tô voltando aí, sexta-feira aí, tem umas mudanças na empresa aí, vamos lá ver o que que tem, passei bastante, fui lá em Santa Catarina, tem uns vídeos aí que eu fiz aí na estrada, aí eu volto a falar pra vocês, é, tô soltando os vídeos devagarinho no YouTube, qualquer coisa, vocês vão olhando aí, vão vendo, e eu digo uma coisa, se você, é, tiver, é, esse dia, falando, até que alguma coisa que eu quero lembrar pra você, esse dia eu tava falando com o seu Miguel, ele, já é um senhor de idade, né, ele andava meio afadigado aí, meia coisa nada toda, aí eu falei do negócio, ele lá, ele começou a tomar o polivitamínico lá, e ele sentiu uma mudança muito grande, esse, foi, acho que foi ontem, 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 ele me ligou, perguntou, e aí, é, me manda lá o telefone do polivit, lá que eu quero comprar mais daquele Viagra, falei, não é Viagra, seu Miguel, é um complexo, tá bom, rapaz, mas eu tô, tô forte, tô bom aqui agora, andava meio abalado aí, tô bom demais aí, então, vai lá, se animou com o negócio aí, viu, não sei o que aconteceu com ele, se é o psicológico, não, já faz uns quatro meses que ele tá tomando, e aí ele põe, eu pedi o telefone pra mim, passar pra comprar o Viagra lá, do seu Miguel, lá, mas é bom, eu garanto pra vocês que é um, é um, é bem completo, mas, é, fique atento, porque tem muita porcaria aí no mercado aí, que só ilude o caboclo aí, igual eu já fui, né, caí, comprei já uns, umas coisas ruins aí, porque andava comendo as porcaria na estrada aí, e aproveitei a promoção, né, eu já vinha comprando ele, tava bem mais caro, vim comprando ele, e aproveitei a promoção e peguei ele aí, parece que é R$109,00 ali, vem um grátis, vou deixar os dados aí na descrição, se você tiver interesse, e melhorou muito, 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 minha saúde, não tem gripe, já não tem aquelas dores que tinha antes, tinha muita dor muscular, né, câimbra, aquelas coisas lá do que dava aí, isso tudo era falta de alguns tipos de vitamina, e essa aqui foi a mais completa que eu achei, inclusive, porque tem o ômega 13 e vai ajudar bastante a gente aí, tá bom, galerinha? Um abraço aí, vou lá, vou dar uma chegada lá na firma lá, vou dar uma uma assuntada lá, o que tá pegando lá, e não mais tá tudo 100% tranquilo, tô em casa ainda, porque tem que dar uma limpada aqui no barraco, dar uma ajeitada aí, pra poder deixar organizadinho aí, pra viajar. Logo, logo, eu solto aí o vídeo da geladeira que eu ganhei lá da Elber, tá bom? Um abraço, pessoal, obrigado, bom dia, tudo de bom. Ah, não esquece, desce o vídeo, vai ali na descrição, que eu vou passar algumas informações desse polivitamina aí, que arrebentou aí pra mim, o melhor que eu comprei, faz muito tempo que eu utilizava outros, um faz um pouquinho de efeito, outros não, mas isso aqui foi o que eu fidelizei nele, e é o que tá sendo melhor pra mim, pra minhas condições físicas, porque eu como na estrada, pelo sedentarismo da gente, e não esqueça, sempre tomar muita água, viu? A água é vida. Não espere ter sede pra tomar água, mas fácil é falar, vai lá, compra lá, dá uma olhada, você que anda meio barocochô, cansado, vai lá e dá uma olhada lá, e eu recomendo pra vocês aí, esse polivitamínico é super completo, é um dos melhores que eu já tomei até agora, tem tido bons resultados, melhor que ficar tomando esses pós de baraná, e isso, tudo que é moído aí, que sem uma prescrição, ah, e outra coisa, ele é natural, pode ser consumido por qualquer pessoa, não tem restrição médica, ele é tipo biovita ali, meio natural, sei lá o que que é, bio né, que fala, pode ser tomado por qualquer pessoa, independente de recomendação, aqui tem as gestão diária, daí, e outra coisa, eles esclarecem todas as dúvidas que você precisa, tá? Não é aquelas, é, laboratório que vende e deixa você na mão, então qualquer dúvida, vai lá, que eles esclarecem tudo, certinho, certinho, desce no link, vai ter os números ali, vai ter os lá, o site pra você verificar aí, tá bom? Valeu galera, um abraço aí, um bom dia, daqui a pouco tem vídeo novo no canal aí, tá bom?